A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Lá no céu, pela fé deste amor e poder estarei aos pés do meu bom Salvador. Amém. Esse acontecimento na casa de Simão, o fariseu, em São Lucas, no capítulo 7, nos mostra com muita clareza fé e obras. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabaço com o guento. Interessante é que essa mulher pecadora soube que Jesus estava sentado à mesa na casa do fariseu. Ela não foi convidada. Estranho, né? Ela não foi convidada para estar àquela mesa, para ir estar ali naquela casa. Mas foi uma grande oportunidade, talvez a única oportunidade que ela teria e que ela teve de encontrar Jesus. Embora fosse uma mulher pecadora, ela tinha desejo, ela tinha vontade, ela necessitava, ela precisava ter um encontro com Jesus. Sua alma clamava por este encontro. O convite desse fariseu para Jesus, o objetivo foi outro. Foi um convite capricioso. Foi um convite, assim, um desejo daquele fariseu de encontrar Jesus, encontrar a salvação. Não, não foi isso. Esse não era o objetivo dele. E estando por trás, então essa mulher levou um vaso de alabastro, de um guento, um vaso de alabastro com guento. Alabastro é o vaso. Mas aquele alabastro estava cheio de um guento, um perfume. E estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhes os pés e ungia-lhes com guento. Mas quem chamou esta mulher para estar nesta casa, numa visita importante, numa hora importante, quem sabe um jantar, porque estavam sentados à mesa. Agora entra uma mulher sem ser chamada, sem ser convidada, entra por trás e estando por detrás aos seus pés, chorando. Mulher pecadora, mas chorando. começou a regar-lhe os pés com lágrimas, eram muitas lágrimas. Isso não era chorinho para sair de foto, não. Lágrimas, rogava-lhe com lágrimas. Ou começou a regar-lhe os pés com lágrimas, então eram muitas lágrimas. Estava derramando lágrimas. E aquelas lágrimas precisavam ser enxugadas, de tanta lágrima que era. E ela não tinha ali uma toalha, embora fosse uma mulher pecadora, mas ela tinha cabelo suficiente para enxugar os pés de Jesus, enxugar as suas próprias lágrimas nos pés de Jesus. Ela não tinha o cabelo cortado, não. Ela tinha cabelo suficiente para fazer dele uma toalha para enxugar as lágrimas que ela própria derramava aos pés do Senhor. Isso aqui está falando de quê? Está falando de obras, não é? Obras. Mas falando de obras da fé. Esse fariseu aqui tinha obras demais, mas esse tipo de obras aqui não tinha, não. Ele tinha muitas obras, ele defendia as obras, salvação pelas obras. Agora, olha as obras aqui. Chorando, regando-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, obras, e beijava-lhe os pés, obras, e ungia-lhes com o guento, obras. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, que eu tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Olha o zer do fariseu aqui. Fariseu zeloso da lei. Zeloso de obras. A mulher pecadora entrou por detrás e praticou todas estas obras aqui. Quando viu isso, o fariseu, o fariseu, o zeloso, esse fariseu aqui era um daqueles que ninguém podia apontar um dedo para eles para mostrar um pecado, mostrar uma falha. Era um dos tais. Então, falava consigo mesmo, murmurava, falava consigo mesmo, quer dizer, murmurava, dizendo, se este fosse profeta, o fariseu, quem sabe os seus pergaminhos estavam esfolados, de tanto ele passar o dedo e marcar e sublinhar e marcar e sublinhar as leis. Zeloso das leis. Mas nunca viu que Jesus era um profeta. O convidou capciosamente, mas não queria que ele era um profeta, porque é que ele disse, se fosse profeta, a mulher pecadora sabia que ele era um profeta. Está vendo? Viu? Se este fosse profeta, quer dizer, o convidou sem saber que ele era um profeta. Se ele fosse um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou. Pois é, uma pecadora. Na verdade, esse homem é ele que queria ser tocado. A verdade é essa, não é? Mas ele ficou ressentido quando aquela mulher tocou em Jesus. E ele diz, ele saberia quem e qual é esta mulher. Ele, o fariseu, sabia quem e qual era aquela mulher. Sabia que era uma mulher pecadora. Só que Deus sabia quem e qual era aquela mulher. O que o fariseu não sabia. Respondendo, Jesus disse ali, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, diz-lhe a mestre. Hipócrita, não é? Ela estava murmurando. Só que Jesus discerniu o coração dele, os pensamentos dele. Se fosse profeta, né? Se fosse profeta. Agora, Jesus diz, eu tenho que dizer uma coisa, diz-lhe a mestre. Bajulador, né? Certo credor, Certo credor, Jesus disse para ele, certo credor tinha dois devedores. Um devia quinhentos dinheiros e outro cinquenta. Certo fariseu pensou, mas o que tem a ver esse assunto aqui? O que tem a ver esse assunto? O que tem a ver uma coisa com a outra? Jesus entrou no assunto com o fariseu, que não tinha nada a ver com o assunto ali. E disse, certo credor tinha dois devedores, um devia quinhentos dinheiros e outro cinquenta. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz-lhe, pois, qual destes o amará mais? Simão respondeu, disse, tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, é assim, Simão? Quem devia mais foi o mais amado, né? Sim. Então vem cá. Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Você não é tão zeloso de obras? Mas esta regou-me os pés com lágrimas e môs enxugou com seus cabelos. É uma pecadora. não me deste ósculo, mas esta, desde que entrei, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com o guento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados. fariseu não tinha muita coisa para ser perdoado, não. Era fariseu para começar. zeloso das leis, zeloso de obras. E cadê as obras? Irmãos, eu acho isso aqui maravilhoso. Maravilhoso. E disse-lhe a ela, os teus pecados são perdoados. Quando ele disse a ela, os teus pecados são perdoados, os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Oh, meu Deus! Fariseu, quem sabe ali é família, amigos, murmurando entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Agora, olha aqui, irmãos. Jesus falou com o fariseu de obras. Você não lavou os meus pés, não me deste água para lavar os pés, e ela está lavando, molhando os meus pés com lágrimas, enxugando com seus cabelos, falando de obras. Não é isso que você pensa, fariseu? Cadê as obras? Mas eu disse aqui em contos anteriores, depende muito do que nós entendemos por obras. O que são realmente obras? As obras da fé. Então, Jesus deixou por um tempinho a mulher ali, enxugando seus pés, molhando seus pés com lágrimas, enxugando, ele deixou ela ali por um pouquinho, passou a falar com o fariseu, o dono da casa, falando de obras para ele. Cadê as obras? Você não me deu o ósculo, você não lavou meus pés, e assim por diante. Depois, fez esta parábola para ele, quem mais foi perdoado? Quem devia menos ou quem devia mais? Claro que quem devia mais. E aí ele voltou para a mulher e disse, os teus pecados são perdoados. Por isso, te digo, que os seus muitos pecados são perdoados. E ali estava ela em soluços, enxugando seus pés. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados são perdoados. E os que estavam mesmo começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoou pecados? Jesus voltou para a mulher e não disse para ela, as tuas obras te salvaram. Você agora é salvo porque você lavou os meus pés, porque você enxugou com os seus cabelos as lágrimas. Você derramou aqui este ungüento. Você me ungiu com este ungüento. Agora, pelas suas obras, mulher, você é salva. Jesus não disse isso para ela. Para ele, falou de obras. Mostrando para eles que existia obra coisa nenhuma. Eles eram zelosos das obras da lei. Mas voltou para a mulher e diz assim, a tua fé te salvou. Vá em paz. Cadê as obras, fariseu? E voltou para ela e disse, a tua fé te salvou. Ele não disse, as tuas obras te salvaram. As obras da fé são consequências da fé. As obras da fé seguem a fé. É aí quando a fé move os montes. Aquela mulher foi salva. Foi salva. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai em paz. Esse vai em paz aqui significa muito, irmãos. Vai em paz. A tua fé te salvou. Vai em paz. Não faça isso mais. A mesma coisa ele diz para Maria Madalena. Não faça isso mais. Ele não deu o mandamento. Ele falou a palavra. Vai e não faça isso mais. Aquela mulher ali teve os seus pecados, seus muitos pecados perdoados. E ela foi-se em paz. E que situação deve ter ficado esse fariseu, hein? Com esta lição. Mas tem uma coisa, irmãos. Isso não deixou de ser fariseu, não. Continuou sendo fariseu do mesmo jeito. Mas esta mulher voltou em paz. Sua vida foi mudada. Seus pecados foram perdoados. E não só isso. Jesus disse, os seus pecados são perdoados. E quando ele diz, vai em paz, significa que os desejos do pecado serão tirados. Você não terá mais o desejo do pecado. Assim como Maria Madalena não teve mais desejos do pecado. Assim como a samaritana não teve mais desejos do pecado. Aquela samaritana que depois de poucos minutos de uma conversa com Jesus ali no poço saiu pela cidade anunciando encontrei o profeta. Ele é um profeta. Veja o que és profeta. Os fariseus não viam. Os religiosos não viam. Os zelosos da lei não viam. Mas esta mulher viu. Agora, toda vez que eu falo de Maria Madalena vem essa segurança no meu coração. Eu me alegro não é por ver que Jesus amou, salvou Maria Madalena. Quando ele se endireitou, se levantou e disse, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou. Não, senhor. Ele disse, tampouco eu te condeno. Vai e não perques mais. Mas a grandeza do amor de Jesus não é porque ele perdoou Maria Madalena é porque ele me perdoou é porque ele me aceitou. A grandeza está nisso. Não é ou mas ou como Maria Madalena foi privilegiada Jesus amou Maria Madalena ela era uma pecadora ela era uma prostituta. não maior prova do amor de Deus foi Maria Madalena não foi ele ter me salvado foi ele ter me amado. Nisto é que consiste o amor de Deus para mim. Amém graças a Deus a tua fé te salvou grande é a tua fé o senhor o senhor sempre usou esta esta palavra para pecadores para pessoas arrependidas pessoas desesperadas o senhor sempre dizia isso grande a tua fé a tua fé te salvou o senhor nunca mencionou as tuas obras te salvaram porque as obras acompanham a fé as obras da fé simplesmente acompanham a fé graças a Deus nós praticamos as obras não para sermos salvos mas é porque nós somos salvos não é para termos fé porque temos fé assim nós cremos ó Pai assim nós pregamos e assim nós cremos que todos os nossos amados irmãos e irmãs sejam abençoados neste dia com esta revelação da tua palavra com esta meditação no nome de Jesus Cristo nós oramos Amém 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 Amém